Senhoras e senhores, estamos começando o Elipse aqui na Univari TV. Mais um. One more, one more. A gente tá internacional hoje. Caramba, três estados, né? Não, dois estados. E, poxa, o pessoal acabou de chegar da grima. A água tá cidadã do mundo. O negócio tá sério hoje. Já pode parar com esse negócio internacional aí. Não tá valendo mais, não. A Ágata já chega, já vai. Daqui a pouco já tá na Finlândia de novo. Daqui a pouco não. Agora vai estacionar um pouquinho, né? Agora parou, parei. Sempre nos corres. A gente não sabe qual que é o programa que saiu lá que a Ágata participou. O Tiago põe ali o número. É, o Tiago já falou que já tá no ar. Então, se já tá pra trás, você já conhece a Ágata. Mas dá boa tarde, boa noite, bom dia pra galera aí. Beleza. Olá, galera. Meu nome é Ágata. É, formei aqui na Univari, em Design Gráfico, há quase 15 anos atrás. Show. Sou da turma do Elton. E é isso aí. Vim hoje pra falar sobre isso. Design Gráfico. Ah, eu trouxe minha patota hoje. Massa, massa. E aí, os meus meninos ali. Quem vai primeiro? O pior que não pode ter. Eu não sei nem se você for chamar a ordem alfabética. Eu nem sei quem que é primeiro. Eu não sei mais nada. E aí? Fala pra nós, Vinicão. Como é que você tá? Fala, galera. Tamo aí. Vinícius, tá? Formado na turma do Elton e da Ágata, personalidade mundial. E, enfim, tamo aí. A gente troca uma ideia sobre design, criação e tudo mais. Muito bom. E você, meu querido William Passos? Nunca te chamei assim na minha vida. A gente tem que ficar adulto em algum momento, né? Não é o time. Mas, então, é. Bom, legal demais. Obrigado pelo convite aí pra gente falar. Tempão que a gente não se via. Sou da turma dessa galera aí. É o Tim, a Ágata, nossos queridos Vinícius, mais conhecidos como Betão. E eu, mais conhecido como Xan. Então, muito obrigado pelo convite. Vamos falar aí um pouquinho de design e coisas que estão em volta disso. Legal, legal. O pessoal podia só falar de onde vocês estão falando aí? Eu tô de Vila Velha. Massa. Despreendiçado. Eu tô aqui em BH. Legal, legal. O William tá lá com seus 32 filhos. O William deve ter uns 32 meninos. Toda hora que aparece o Stories é o menino. Nossa. Bob Vilela. Essa mania de criar coisas, né? Aí a gente vai ver. Me fala por que surgiu essa pauta. Explica pra galera e aí você vai explicar pra galera por que tá só o design aqui. Ah, nossa. Então agora vai ser a glória e o desespero, né? Pessoal, foi o seguinte. Eu, né? Eu formei aqui na Univario também em 2002. Tô completando 20 anos de formato. Teve festa aí semana passada. Rockzão bravo. Rockzão. Bacana. Música ao vivo. Uma cervejinha gelada. Foi muito legal, assim, a gente se reencontrar. A gente já tinha feito há de um ano, se eu não tô enganado, de cinco anos. Depois de dez anos e aí agora de vinte. Legal mesmo. O pessoal tá até querendo fazer anualmente agora, assim. Com quem der pra ir, né? Se forem três, os três estão representando. Se forem seis, seis estão representando. Acho que é bacana fazer em outros lugares e tudo mais. Vocês sentiram vergonha batendo aí? Tá mais. Falhando. Eu ia falar isso agora. É bem massa fazer assim. É claro, né, cara? A gente teve ali um terço da... Um terço caminhando pra metade dos formados. Mas, assim, poxa, uma turma boa, considerando que passaram-se duas décadas, né? Uma turma boa. E realmente é uma vibe muito positiva. É uma coisa engraçada, porque a gente fica tanto tempo junto, né? No tempo da faculdade. E, no caso, o curso que vocês fizeram de design era de quatro anos, né? Então é muito tempo, que nem o meu, né? E aí, assim, quando a gente se reencontra, a gente encontra, claro, as pessoas com filhos, outros passaram por... Cara, a gente vai vivendo e vai passando por traumas, por conquistas, por percalços, etc. Mas a gente... Quando se encontra, parece que a gente tinha se visto na semana passada. Engraçado isso, né, cara? Aquela... É muito verdade essas coisas que rolam. E aí o Elton acompanhou eu. O Elton é um cara super perspicaz, né? Então ele acompanhou isso e falou assim, cara, por que não? Eu vou fazer 15 anos. Vai fazer 15 anos, né? 15 anos ano que vem. Ano que vem, por que não reunir a minha turma? E ele falou, Bob, traz um da sua turma também. Mas eu, né? Que cadeira que tá ali, ó, vazia. Que ninguém tá vendo que a câmera tá fechada na Ágata, você diz, calma, que era pra ter uma pessoa ali do lado. Eu, super incompetente. Não, né? Eu tô com muita coisa pra resolver, cara. E aí não deu, cara. Acabou que não calhou de trazer. Mas é bom que a gente tem uma pauta pra outra. Que legal. Que aí já... Aí eu vou ser o que vai fazer comentários ali, Ju. Eu quis priorizar o design. Quis priorizar o design. Entendi. E é legal a gente tá assim... Tá com essa galera aqui, tá com a Ágata, com o William, e com convenição. Porque na época da faculdade a gente nem era uma panela, né? Tem essas coisas de andar junto e tal. A gente conversava, trocava ideia. Mas assim, desde que a gente formou, é uma das galeras que a gente sempre manteve contato. Primeiro, que tá no design, né? Que a nossa turma teve muito isso, assim. Teve muita galera que não continuou no design. E eu acho legal a gente falar disso também. Dessa evolução, essa mudança da profissão. Mas é uma galera que eu respeito muito, assim. Que trabalha na sua área. Que a gente acompanha o que é que tá fazendo. Então, pra mim, é um prazer vocês estarem aqui, de verdade. Vocês terem aceitado o convite. A Ágata ter segurado um pouquinho da viagem dela pra poder estar aqui com a gente. Voltando na Univare depois de milhões de anos. Isso é muito bom. Então, muito obrigado. Fico felizão. Pode crer. Muito obrigado pelo convite. Eu fico feliz de ver vocês depois de tantos anos, né? Legal, legal. O encontro presencial vai ter que rolar, hein? Cedo ou tarde. Ano que vem, quem sabe. Não, tem um grupo do WhatsApp aqui. Ixi, fizemos 10 anos. Não sabe. Ninguém posta nada tem 5 anos lá. Vamos colocar agora. Ixi, fez 15 anos. Aí vai ficar fazendo só o grupo do WhatsApp. Mas aí, assim. Aí, quando o Bob falou. E a gente tem essa... Eu acho que a gente ganha muito, né, Bob? Porque a gente está aqui todo dia. Então, a gente conversa muito sobre a evolução da profissão. E das profissões, né? No caso, que a gente fala de jornalismo, design, publicidade. Só que a gente faz isso todo dia, né? Então, a gente está aqui todo dia. Vocês viram isso? Viu essa novidade e tal? E aí, eu pensei nisso. Falei, pô, como que era naquela época? O que vocês pensavam? O que a gente pensava na época que a gente estudou? O que a gente viveu? Então, para falar isso, assim, eu queria que vocês falassem um pouquinho. Eu sei que a Acta já falou no outro programa. Mas falar um pouquinho de vocês, assim. Da trajetória profissional de vocês. Igual eu estava falando com o Vinícius. O Vinícius, acho que você foi para Vila Velha com a parresia. E aí, ficou. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim. O Sean também tem outra vivência na profissão. Que eu acompanhei um tempo também. A gente trocou várias ideias várias vezes. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim. Como que foi essa caminhada de vocês nesse tempo? E aí, um currículo mesmo. Fala aí como é que foi. Quem começa? Posso começar. Então vai. Não tem problema. Vamos lá. Essa entrevista de emprego. É difícil. Vamos lá. A gente formou em 2008, né? 2008, se não me engano. Final de 2008. Isso. Mas já no final da faculdade, assim, eu já trabalhava muito na faculdade. Aquela onda que tinha em Valadares era muito grande, né? As gráficas rápidas, assim. Eu trabalhava nenhuma. E fazendo serviço de arte finalista mesmo e tudo. Só que eu sentia muita falta de criar, né? Porque ali você não tem muita autonomia para criar. O cliente que decide o que você vai fazer, né? Na verdade. E eu sentia muita falta disso. E quando eu formei, eu saí dessa empresa que eu trabalhava. Acabei entrando numa agência que era nichada. Era uma agência que trabalhava com o público cristão. Mais focado no católico. E ali eu fiquei mais ou menos uns oito anos. Oito anos? É, uns sete, oito anos. Até que aí essa agência veio para a Vila Velha. E eu vi junto com eles. Mas aqui a vida vai tomando outros rumos, né? Porque você está num grande centro. Você vê outras possibilidades. Você vai vendo outros caminhos. E acabou que eu me desliguei da agência 2016, 2017. E comecei a trabalhar numa startup. De tecnologia. De pagamentos. Como designer. Na verdade, no início eu entrei muito focado em UX. Porque tinha um sistema. Tinha que criar o sistema. Tinha que criar toda a parte de experiência do usuário. Dentro da plataforma financeira que eles criaram. E entrei muito focado na parte de UX. Ganhei uma experiência de um termo que eu não conhecia. Na época. Acabei aprendendo na marra um pouco. As coisas. Estudando. E continuo nessa startup até hoje. Prestando serviço para eles. Porém, hoje eu estou mais focado na parte de marketing. Porque, vamos lá, no capítulo. Uns dois anos para trás eu comecei a estudar um pouco sobre gestão de tráfego também. Então, eu acabo entrando um pouco na parte de gestão dessa parte do marketing. Dessa startup. Então, hoje eu não crio mais. Eu gerencio quem cria. Olha que coisa linda para um designer. Só falo o que você quer e o que você gosta. Não precisa criar mais. Que fino. Só dá uma destrinchada para a galera depois. Sobre o que é o UX. Você já falou que é a experiência do usuário. Mas, o que é isso? Sim. Na verdade, assim. Quando você vai estudando design. Você vai vendo que os termos se reinventam com outros nomes. A minha ideia é essa. Então, a experiência do usuário. Para mim, nada mais nada menos do que a época da Bauhaus. Design de funcional. Design de funcional. Onde você vai trabalhar elementos que são mais efetivos para o usuário entender o caminho que ele precisa trilhar dentro de uma plataforma. Então, o botão verde para dar ok. Ou vou botar um botão vermelho para dar ok. Não. Inconscientemente, o vermelho você está negando alguma coisa. Então, você vai construindo isso de acordo com o que o seu usuário, no caso, ele vai trazendo de feedback. Ah, essa página está complicada. Por que? Esse termo está complicado de falar? Então, nós vamos mudar esse termo. Vamos botar ele do lado direito, talvez do esquerdo. Total. Então, é quase que uma troca imediata com o seu usuário. Ele trazendo feedback do que ele está entendendo do que você está fazendo na plataforma. E você ir adaptando para ele da melhor forma possível. Legal. No dia a dia, a gente chama os apps, os sites, a gente fala que é intuitivo. E isso aí é o UX, quer dizer, trabalhando para o material ficar intuitivo. A gente brinca muito também aqui, Betão, nos cursos, quando a gente fala do UX, do UI também, o UI. A gente fala que o que mudou foi a plataforma, né? Porque a experiência do usuário, a gente sempre trabalhou, né? Se você vai fazer um livro, você tem que pensar na experiência do usuário. Perfeito. Só muda que agora tem o aplicativo, tem o site. Agora, uma dúvida que a gente estava conversando aqui antes. A Parresia acabou? Não, a Parresia não acabou. Porém, a Parresia não é uma agência mais. A Parresia, ela virou uma empresa de tecnologia. Ah, cara. Pode crer. Ela virou uma empresa de tecnologia. Ela vem de um sistema completo para as instituições religiosas do mesmo jeito. Porém, ele não tem mais pessoas. O sistema, a própria paróquia pode fazer essa gestão. Ela não precisa mais de pessoas, entendeu? Legal, legal. Isso é Trump e home office, né? Pelo visto. Home office. Home office. E na Parresia, ele ia para o serviço religiosamente. Tá vendo? Eu já sinto, mano. Eu já sinto. Na hora que vem, ele olha para mim, a mãozinha, mexe. Eu falei, tá fazendo. E eu vou mandar uma também. Eu estou falando aqui de Will, Will, Will. Vou passar para o Will. Olha lá, o Will passa, Zé. Olha lá, viu? Tá, minha. E aí? Eu ia falar, esse tipo de piada aí só é válida para pessoas com mais de 10 anos de formato. Então, você acostuma, porque foi só a primeira, tá? E a gente bateu o recorde, que só veio com... Ela acho que ela veio com uns 15 minutos de programa. Eu tenho um dicionáriozinho próprio aqui, tá, né? Às vezes saiam. E aí? Fala pra nós. Massa. Acho que eu posso contar de uma forma bem curtinha, assim, tentando não ser repetitivo também, porque... Precisa não? A gente tem tempo, pô. Pode falar. É. É igual o flow aqui, né? É. Não tem muito tempo, né? Se quiser ficar aqui 6, 7 horas, tá bom. Cara, não, então... Inclusive, fiquei surpreso. Não lembrava que a gente tinha formado, apesar de... Era só fazer as contas. Não lembrava que a gente tinha formado em 2008, né? Mas... Então, eu comecei minha... De fato, assim, eu dei uma patinada no começo da vida profissional, por questões de dúvidas mesmo. Acho que todo mundo passa por isso. Então, fiquei muito nessa questão de... Tive um certo problema pra me inserir no mercado de design. Mas, de fato, depois de um ano de formado, assim, eu consegui me inserir aqui no mercado de publicidade, digamos aqui, assim, de Belo Horizonte. Eu entrei numa empresa que era focada em mídia de aeroportos. É bem peculiar, bem nichado isso. Ela nada mais detém os pontos de publicidade de todos os aeroportos do Brasil. Então, sendo muito prático, né? Quando a Agatha vai trilhar aí o seu caminho global e tudo mais, ela sempre vê uns painéis de publicidade, LED, enfim, esse tipo de canal de propaganda. E a gente criava essas peças, né? Esses criativos. É sempre bom lembrar que, na nossa época, a gente começou a profissão, não existia Instagram, não existia Facebook, não existiam essas coisas. Então, essas peças publicitárias eram muito do meio físico, né? Hoje, como disse o Betão, a gente vai mudando o nome das coisas. Hoje, esse mercado é conhecido como Out of Home, né? Que é uma mídia que tá ali na rua, né? Que as pessoas têm contato. E existe muito esse intercâmbio de mídia física com mídia digital hoje em dia, né? Que aí a gente colocou outro nome também bonitinho, que é o Fidigital, né? E por aí vai. Então, eu fiquei muito tempo nessa empresa. Depois disso, tive um sentimento parecido com o do Betão, de querer criar coisas por si mesmo, né? Então, fiz uma especialização em gestão de marcas na época, né? Hoje em dia, a gente chama de branding, que é mais bonito e fica mais legal de falar. E aí, eu me tornei... Eu me tornei, entrei no mercado pra ser freelancer, assim, né? Fui com a cara e a coragem mesmo, aprendi bastante coisa. Aprendi uma coisa muito importante que, geralmente, a gente não aprende na faculdade. Não sei se a gente ensina isso hoje em dia, mas lidar com o cliente, né? A gente não aprende isso na faculdade. Então, quando você vai pra rua, bota o portfólio debaixo do braço e tenta entender um pouco dessa parte, é meio que na prática mesmo que a gente acaba aprendendo. Então, teve esse ato, digamos assim, que eu trabalhei como freelancer, né? Ou designer independente. E aí, nesse interim, eu fui convidado pra trabalhar numa startup também. Foi interessante observar esse movimento do mercado, né? De designer, quando a gente formou, era muito focado ali no lugar de publicidade, comunicação. A gente tava sempre conectado com algum canal de comunicação, né? Seja TV, jornal, revista. A gente sempre tava... Conheci muita gente que foi pra editora Abril, esse tipo de coisa. Então, a gente sempre tava conectado ou a gente iria pro mercado de agências, né? E modéstia à parte, sempre foi meu terror, né? Sempre tentei fugir disso. Porque eu sempre achei que não era o que o designer tinha pra entregar, né? Então, fui convidado a entrar numa startup bem diferente do nicho do que o Betão trabalhou. Era uma startup de tecnologia... Startup, a gente já pressupõe em sentido de tecnologia, mas era focada em tecnologia pra agricultura. Então, era uma coisa muito nova, era 2016. Muito novo isso. Não existia nenhuma outra startup desse nicho aqui no Brasil. E aí, eu tive a oportunidade de crescer junto com essa empresa, né? Então, eu entrei como o único designer da empresa, que ia lá no time de produto fazer um pouco do UX, mas também tava conectado com o time de marketing, fazendo branding e por aí vai. Então, eu tive essa vivência muito legal da prática e também de um pouco de gestão e até mesmo de negócio, que startup dá muito essa visão pra gente, né? De, sei lá, desenhar um bom pitch pra você apresentar pro investidor e você começar a entender um pouco mais do negócio, não só do design, né? A gente sai um pouco do campo de o azul é melhor do que o vermelho, sabe? A gente sai um pouco desse lugar e começa a discutir sobre negócios mesmo. Então, eu fiquei cerca de quatro anos nessa empresa, eu participei do primeiro time dessa startup, ela cresceu. Quando eu saí dessa startup, ela já tinha 120 funcionários e acabou sendo adquirida por uma multinacional. E aí, eu tive outras experiências de gestão, poder montar um time de design, um time de criação dentro do time de marketing, enfim, foi super legal nesse sentido. Mas aí, também, num dado momento, eu achei muito amarrado aquele ecossistema de multinacional, porque existem muitas regras, compliance, e você não pode fazer tantas coisas. As coisas, as criações ou as ideias são muito mais burocráticas. E aí, eu aproveitei um pouco dessa bagagem que eu tinha, né? Pessoas que eu conheci no mercado e tudo mais, e decidi encarar a vida como designer independente, que assim estou hoje. Hoje, eu trabalho pra outras startups, como designer e como consultor de branding, por exemplo. Já fiz alguns trabalhos, tanto em Belo Horizonte, São Paulo, até mesmo em outros países, já fiz alguns projetos. Inclusive, presto serviço pra essa multinacional que eu saí. Então, acho que esse caminho do design, assim, resumidamente falando, acho que sempre tem essa discussão na mesa de se design vale a pena, se não vale a pena, se muda o nome, se não muda o nome e tudo mais. A conclusão que eu sempre chego é que aquela faculdade que a gente teve lá de quatro anos e tudo mais, acho que ela foi muito valorosa pra nos ensinar que design é design, ponto. Se é UX, se é de produto, se é de UI, se é, enfim, se é motion, né? Tudo isso é design, que a gente vai colocando alguns nomes diferentes. Acho que o mercado tá evoluindo muito mais pra ser nichado o conhecimento também, né? De a pessoa é focada em UX, né? Então, a visão que eu tenho é que quem tá disposto a aprender um pouco do todo, talvez se destaque no mercado, porque vai conseguir conectar um pouco das pontas, né? Enfim, eu acho que é por aí. Então, a gente pode chegar na conclusão que o que mudou foi só os nomes, então, gente, obrigado. Até o próximo, Felipe, né? Bom, é um abraço. É o que mudou. O que mudou foi os nomes. Eu acho que não, eu acho que não. Não sei se eu posso... Não, eu tô enchendo o saco. Pode, vamos lá. Porque, tipo assim, você falou, por exemplo, você trabalhou na startup. O que é startup? É os caras que juntam na hora do café e falam assim, pô, tivemos uma ideia. Vamos fazer uma empresa? Vamos. Aí, dentro da empresa, nasce outra empresa. É o hora do cafezinho, pô. Mas eu vou fazer antes de passar pra água. É um pouco mais complexo, eu sei. Faz sentido, faz sentido. Antes de passar a palavra pra água, eu quero fazer só uma... Porque uma das palavras mais massas, tipo assim, que eu fui na vida é o casamento do chão. E aí, eu vou te falar. Você vai olhar pra ele... Inclusive, o Betão foi o fotógrafo do Jocada. Fotógrafo, é isso mesmo. Você vai olhar pra ele e falar assim, qual foi a banda que tocou na hora que o Willian entrou no casamento dele? Você vai olhar. Você conhece música, você sabe. Olha pra ele e me fala. Casamento de hippie, na roça. Eu fui e eu tenho um chute. Eu não fui e eu tenho um chute. Pô, eu não sei, cara. Foi na roça? Foi na roça. Foi hippie. Não, mas olha ele. Olha ele, pô. Fala pra ele aí, pra gente ver você. Olha pra ele, pô. Só a blusinha, só a blusinha. Ah, sério? Foi Beatles, não foi? Beatles. Ah, que legal, velho. Casamento de chão foi muito massa, cara. O Bob deve conhecer, né? A extinta Bielongue Beatles. Ah, sim, claro. Fui muitos shows deles. Sério, sério. O casamento de chão foi muito massa, cara. Legal, velho. Foi na fazenda. Foi loucura. Foi muito doido. Massa. Tem imagem na cabeça. Tem que acertar em algumas coisas, né, Elton? Hã? Tem que acertar em algumas coisas. Eu tenho na cabeça, assim, a imagem. Foi muito da hora. Achei muito da hora. Bem show. Eu não lembro muito bem, mas... A comida estava boa, eu lembro muito bem da comida. E aí, Agatha, conta para nós. O que mudou aqui esse cara, né? O que mudou no design? Eu tenho uma trajetória um pouco diferente dos meninos. Um pouco não, bastante, né? Principalmente porque o meu interesse sempre foi muito voltado para o analógico, né? Porque a gente formou um design gráfico e eu mantive muito a minha ligação com o impresso. E, então, eu vi essas coisas se transformarem e voltarem mais para o digital. Mas, quando eu estava na agência, eu até acompanhei bastante. Eu trabalhei uns sete anos em agência. Mas, a partir do momento que eu fui para ser freelancer, eu já defini, assim, o que eu queria mesmo. Comecei a funilar mais, né, os meus clientes. E aí, passei mais para o editorial. Que é trabalhar com revista e livro. E algumas coisas de artes também misturadas. Porque eu sou das manualidades. Eu gosto de coisas concretas, né? Legal. Mas, então, eu tive esse percurso logo no início. A gente formou em 2008. Eu fui para BH. E eu estava... Eu lembro... O William estava falando. Eu estava lembrando. Eu acho que ele estava na J. Chebli. Não era? É. Quando ele falou, eu lembrei na hora. Eu falei, é a J. Chebli. Com certeza. A Paula trabalhou lá. Formou com a gente também. A Paula. A querida Paula. A querida Paula. É. E aí, eu estava em uma agência que tinha publicidade e design. Então, era bem como ele falou. O início do design, aquela junção com a publicidade era muito forte, né? Aham. Então, a gente andava sempre junto, assim, em algum projeto. Chegava um cliente, tinha a parte de publicidade, a parte de design, a gente trabalhava em equipe. E tinha arquitetura também nessa agência. Foi excelente para aprender essa parte de lidar com cliente. Igual ele falou, a gente não aprende isso na faculdade, né? Dentro da agência, ainda você tem um filtro da agência, mas você já começa a pegar alguns macetes, assim, né? De como ir para uma reunião, como apresentar um projeto e tudo mais. Só que aí, em 2014, eu mudei para uma cidade pequena, saí de BH e me desliguei da agência que eu estava lá, fazendo freelancer só de ilustração, que eu tenho também essa outra habilidade, que é como ilustradora. E aí, nesse meio tempo, eu tive uma agenciadora, que é uma coisa legal também, que é difícil ter no Brasil. Eu só conheço ela aqui no Brasil, ela trabalha em São Paulo. É uma pessoa que ela vai nas empresas e apresenta o portfólio da cartela dela de ilustradores. Ela também agencia escritores. Ah, legal. É. Aí, isso também foi ótimo para, inicialmente, eu começar a entrar, começar a ficar conhecida nas editoras. E, nesse meio tempo, misturei outras coisas, assim. O bom de ser freelancer é que, como você faz seu tempo, você consegue, às vezes, expandir e sair daquele trivial que você está acostumado. Então, eu comecei a bordar, comecei a pintar, comecei a fazer crochê, coisas assim. Massa. E aí, depois, eu saí, porque eu fiquei um tempo fora do Brasil, né? Só seis anos depois desse período. E aí, lá fora, eu tentei, morei em Portugal, eu já falei isso no outro podcast. Morei em Portugal, foi difícil, assim, entrar no mercado lá, né? Porque eu era alguém, não tinha ligação nenhuma com a universidade, nem nenhum contato. Consegui trabalhar lá um período pequeno, foi bom para ter experiência, mas eu já estava muito acostumada também a ser freelancer. E aí, você começa a não ver sentido. Não sei se é porque a gente também vai ficando mais velho, né? E a gente vai, assim, gente, não faz sentido eu ficar aqui dez horas nesse lugar e, às vezes, não tem tanto trabalho para fazer. Eu podia voltar para casa. de ter esse período, assim, de dar um refrescamento, né? Depois, você voltar a fazer as coisas. Total. Não concordava com o chefe lá e tal, em alguns aspectos. Aí, eu saí, voltei como freelancer e aí fui focando cada vez mais. Eu ainda faço o branding, só que é muito raro, assim, chegar projeto assim para mim. Hoje, eu estou focada mais no editorial, ilustração e revista, livro e é isso. Eu fiz um mestrado, aproveitei que eu estava em Portugal, fiz um mestrado lá em design de comunicação, que isso foi o que mudou. Não sei se isso chegou no Brasil já em alguns lugares, mas lá, esse curso chamava design gráfico e aí eles viram que precisava expandir para contemplar digital, multimídia e tudo mais. Aí, hoje em dia, chama design de comunicação. Aí, eu fiz um mestrado nisso, que é muito amplo, né? É quase igual ao curso de graduação, só que aí, no caso, eu defini na minha dissertação que eu iria pesquisar o livro infantil digital, que as crianças leem em tablet, né? E tem interação, multimídia e tudo mais. Bacana. Eu fiz essa dissertação um ano e meio estudando esse assunto para descobrir que isso não vai vingar. Muito bom. É, que ainda há uma necessidade pelo analógico, assim. Ainda mais que as pessoas, hoje em dia, ficam tanto tempo no celular, a criança, especificamente, ela precisa de ter esse tempo com coisas concretas, né? Sim. Até para desenvolver habilidade motora, com os pais também, ler com os pais e tudo mais. Mas foi bom, assim, para ver que eu estava no caminho certo ainda. Eu ainda faço livro impresso e acho que isso ainda tem muito espaço. e é isso. Aí, no momento, esse é o ponto que eu estou, trabalhando com o editorial. Mas aí, Agatha, é legal você falar isso, a gente está fazendo essa piada da cidadã do mundo aí. Mas, assim, eu acho que é a mesma coisa que o Vinícius e o William sentem, assim. Acho que por eu estar mais na universidade, que a gente fala mais das pessoas, assim, como referência. Pô, eu falo com maior admiração, cara. Na moral, pô, eu tenho uma amiga que morou fora e, pô, lá ela me fala que é assim. Isso é legal. E você falar isso com os alunos, assim, tipo, hoje mesmo eu já estou, será que ela consegue ficar aí até oito horas para falar com as meninas? Sabe, tipo assim. É, tipo assim, porque você tem orgulho mesmo. Se ela é brincadeira, é brincadeira com orgulho. Posso falar, fazer uma observação em cima do que você falou? Você não vai fazer igual o Chiquinho, né? Fazer uma observação. Mas eu só vou fazer uma observação e estender esse orgulho que você está falando, Agatha, até para você. Porque, no meu caso, como eu trabalhei com alunos seus, eu via, assim, eu senti o orgulho de ter estudado com você, de ter feito lá, de conhecer você na sala de aula. E as pessoas falam assim, cara, o Elton é meu professor e é o melhor professor que eu tenho. Eu falei, o Elton. O Elton. É, sério? Uma surpresa. Eu ficava feliz. Polêmico. Eu ficava feliz. Quando os meninos escolheram você para ser o, acho que o orientador, né? O orientador deles no curso do dinheiro. E aí, assim, eu falei, cara, que massa. Muito orgulho também, assim, da Agatha, igual você falou, de você. Duchamp também, que está fora, está trampando bem, assim, é muito prazeroso ver a galera que a gente estava lá na sala de aula, revoltada, com um monte de coisa dentro do design. Mas hoje, né? Usando, trabalhando com design e vivendo disso. É muito bom isso. É, porque a gente acompanha, assim, igual o Sean, o Sean é mais low profile, né? Então, a gente não vê a vida dele, né? Ele é mais escondidinho, assim. Mas sempre que tinha a troca de ideia, sabe? Eu acho que essa troca de ideia que a Agatha traz, a experiência que o Sean traz, que eu lembro da época de acompanhar para BH, que ele foi com o Pomaroli até, né? E aí, o Pomaroli ficou um tempo e depois desistiu. Então, assim, acompanhar, você vê o Vinícius posta mais. Então, a gente consegue ver ele na beira da praia, 5 horas da manhã, fica com inveja. Depois, está trabalhando com design. Então, assim, é legal. É a mesma foto. É a mesma foto, sim. É muito legal. E aí, a gente aqui é muito engraçado. Só aproveitando, Betinho, acho que assim, acho que quando vocês estavam no Moodle, eu e o Betão, a gente estava conversando e tal, eu acho que o sentimento é muito, e eu acho legal mesmo, inclusive quando você convidou, eu falei assim, cara, acho que é importante os alunos ou os estudantes ou os universitários, enfim, que estão estudando design hoje, né? Porque eu confesso que é muito triste no momento que a Univale desistiu, entre aspas, de ter o design, né? E quando voltou e você puxando isso, eu falei assim, cara, precisa, né? Precisa desse movimento. Então, eu acho que a gente estar aqui é muito mais um orgulho mútuo no sentido de, galera, pode fazer, dá certo, dá pra viver disso. Não é uma coisa louca que, sabe? Não vai dar em nada. E são caminhos completamente diferentes, né? O Betão foi pra um caminho, eu fui pro outro, o Agatha também. Então, acho que temos opções aqui. Eu acho que o orgulho é mútuo. Não, e tem uma coisa também, né, Elton, que o pessoal nem tem a obrigação de saber disso, mas isso aí também é uma coisa que não é só da Univale, inerente a qualquer universidade, inclusive a recomendação do MEC, né? Ter vocês aqui como egressos discutindo a área. Então, assim, a gente tá... É só a Agatha que tá aqui presencialmente, né? Mas hoje em dia com o remoto... O remoto é o presencial, a gente tá síncrono aqui, tá tudo certo. Pra gente é um orgulho, né, cara? A universidade, além de ser uma obrigação dela, é antes disso um prazer discutir a área. E eu acho que é muito sobre isso, assim. Cada um rodando, independentemente de ser em outro país. Se for outro país, eu acho que traz, além disso, um plus, que é a cultura, né? Mas cada um rodando e girando e trazendo notícias, né? Acho que é muito sobre isso. Quando a Agatha falou da Jota Cheblia, eu lembrei da Jota Cheblia, do tempo que eu estive em BH. Enfim, e aí a gente vai se conectando, vai conhecendo histórias, né? Vai vendo como é que as coisas foram evoluindo, como é que alguns caminhos acabam se encontrando, né? Eu comecei a imaginar, quando o William tava falando, se em algum momento que eu fui na Jota Cheblia e ele tava lá, né? A gente nem se conhecia. A gente não conhecia. Que era lá no Vila da Serra, não sei se ainda era. Possível, hein? Possível. Trabalhei longos sete anos naquele lugar. Legal, legal. Bom, e aqui a gente brinca muito, com os ministros que estão de fora, que a Agatha a gente já talvez pincelou alguma coisa no outro programa, que a gente fala as coisas aqui, e eu e o Bob, a gente não tem a noção, assim, das pessoas que assistem, tá? Então, às vezes a gente tá na secretaria acadêmica, aí a pessoa começa a rir, aí a gente olha, assim, tipo assim, é a pessoa que trabalha lá e vê, então, assim, a gente já fala muito da gente aqui. Então, tipo assim, a gente já falou da nossa trajetória profissional e tal, mas eu queria fazer um comentário, que eu acho que isso eu nunca falei aqui, nem falei, com o Bob também, assim, nessa nossa troca de ideia, que vocês puxaram uma coisa do... E aí eu vou chegar lá no que o design mudou, o que vocês acham dessa coisa da mudança da profissão, do que a gente via lá na época, mas vocês falaram a parada do atendimento ao cliente, assim. Eu tenho uma história, assim, que é muito louca, porque quando eu saí daqui, aí é igual a Agatha falou, a minha também é completamente diferente de vocês, porque eu voltei, né? Eu fui... Eu falava lá no... Quando eu tava trabalhando na gráfica lá em Aimores, eu falava que eu tinha voltado pro submundo, né? Tipo, eu tava no... Eu tinha... Porque aqui a gente sabe, né? A gente tá meio que no meio. Aqui em Valadares, a gente já tá meio que no porão da profissão, assim. E eu falo isso com meus alunos. A gente recebe de cima o que tá acontecendo em BH, São Paulo, Rio. Aqui a gente já tá mais ou menos no negócio. Lá eu tava, assim, afogado, assim. Eu tava na gráfica, o cara sentava do meu lado, eu estudei quatro anos e o cara tava lá. Pega aí essa imagem no Google aí, coloca. E quando eu vinha nos eventos aqui, que era a hora que eu dava uma respirada, assim, via a minha profissão existe ainda, aí eu vou voltar lá. E aí, o que que aconteceu? Assim, na época, eu tive uma agência, né? Eu abri uma agência até com a Aline, que estudou com a gente, lá em Colatinha. E aí, eu conheci um cara embaixo do Andu, que é esses malucos, assim, e a gente em off, depois a gente fala o que a gente, a comparação que você vai entender da economia da paixão, essas coisas assim. O cara vai, sabe, o empreendedorismo de palco, o cara vai te vender. Naquela época já tinha isso, só que o cara queria me vender, né? Não vender ele. Então, ele viu, tipo assim, pô, o design, o cara vai fazer, eu conheço um monte de gente, eu vou levar ele em todos os lugares. E aí, pego 10% de quem ele conhecia muita gente. Aí, o cara me colocou, acho que o Bob conhece, talvez o Betão vai conhecer a UOT, que no Espírito Santo é muito grande, né? É uma das maiores fábricas de tecido que tem de roupa, né? Sim. E a fábrica é em Colatina. E aí, o cara falou assim, não, porque eu conheço os donos da UOT. Ele foi acabar de sair da faculdade. E a gente tinha a agência e, tipo, era eu, a Aline de design e tinha um publicitário. E aí, eu vou te colocar lá pra conversar com os caras. Eu falei, tipo assim, eu fiquei empolgadão, né? Mas foi muita a responsabilidade dele. E aí, eu fui. No dia, o Polestar não pôde ir. Aline não podia ir, porque eu trabalhava numa outra agência. Aí, ele me colocou numa sala, com aquelas mesas de reunião, com cadeira presidente. Tipo assim, parou a empresa pra vir uns oito presidentes conversar comigo. Eu não sabia o que eu falava. Caramba, sozinho. E aí, eu comecei. E o cara falou assim, tá, mas e aí? Se eu estiver lá em São Paulo e minha modelo passar mal lá, o que vocês vão fazer? Não sei. Nossa, a menor ideia. Só uma pergunta. Você estava de boné pra trás? Não, pior que não. Eu já estava mais alubadinho. Você já tinha recolhido, ok. Eu já tinha passado a fase já. Mas provavelmente eu estava com a... A gente tem que se tornar adulto em algum momento. Parece que foi esse. Mas provavelmente eu estava com a calça velha, uma camisa meio desbotada. Alguma coisa assim, eu estava no meio. Mas isso é estilo. Isso é do design. Isso é do design. Você chega lá em arrumadinho, o cara fala assim, isso não é design. Não, e foi... Mas foi assim, vai. Foi um terror. Mas eu falo muito pros meus alunos. Assim, aquilo ali me mostrou porque eu vi, cara, eu preciso me preparar. Principalmente nisso, no atendimento ao cliente, que a gente saía, assim, muito fraco mesmo. Não tem outra palavra, né? A gente não tinha, porque eu acho que talvez vocês tenham a mesma visão ou não tenham. A gente tinha um design muito... Era um design muito puritano, assim, né? Era um design... Pô, se você estiver num grande centro, trabalhando numa agência, numa agência gigante, você vai ter um mês pra fazer uma marca. A gente tinha um mês pra fazer uma marca aqui na Europa. Sabe, assim? Era uma coisa mais romântica, assim. É, era muito romântico o design que a gente tinha. Era o mundo perfeito, né? A gente era preparado pro design no mundo perfeito. E a gente saía, não tinha. Não existia, nem naquela época existia. Sim, total. E era muito, muito complexo, assim. Eu acho que era até pior, né? Eu acho, né? Vocês vão saber me falar aí, cada um dos três, né? Os quatro, né? Mas eu acho que era até pior, porque na época, acho que foi o William que falou, o design era muito subjugado, de forma, assim, completamente inadequada à publicidade, né? Sim. É, claro, tinha o editorial, claro que tinha muitas outras coisas, a própria arte, né? Mas a publicidade, ela era predominantemente impressa, lógico, rádio, TV, cinema, mas era predominantemente impressa e aí o design ficava muito subjugado a essa estrutura e subjugado aos Keystone, que na época era Keystone, né? Aqueles livrão de imagem, depois foi evoluindo pra outras... Eu já ia te perguntar, e como que era na sua época, tipo assim, a visão que o publicitário que você fez publicidade, você fez publicidade de jornalismo, na época eram as duas ainda. Foi, foi. Como é que era a visão com o designer, assim? Nem tinha o curso ainda na época, tinha? Tinha, tinha, eu acho que quando eu me formei tinha uma turma, primeiro, segunda, alguma coisa assim. Você formou em? É, 2002. 2002. Que eu acho que tinha, por quê? Porque, claro... O design começou em 2000. 2000, né? E também eu trabalhei aqui até 2006, então eu me lembro muito do Pimenta, da Zaira, de alguns outros, não tô lembrando de nome, mas eu lembro de... Tinha um cara muito fera lá de BH que vinha pra cá, dar aula e ia, não sei se era Ricardo, não me lembro. Ah, de fotografia? Era o Júlio. Era o Júlio, assim. É, tinha uma galera fantástica, assim. Não, mas o que eu vi era isso, o que eu vi era isso. Era uma... Já vou de antemão aqui, me... Eu acho, assim, não alimento de forma alguma aquela rivalidade que eu acho que, pelo menos, assim, se ela existiu em algum momento, foi uma coisa, assim, que existiu aqui dentro, né? Eu acho que isso é uma bobagem, né? Ah, o publicitário faz, o designer faz. Gente, quem faz é quem tá pronto pra fazer, né? O mercado é assim que funciona. Quem faz é quem tá pronto pra fazer, quem mostra competência, quem tem portfólio, quem tem história, quem tá disposto a trabalhar e aprender junto. Então, né, eu acho que é assim. Inclusive o Júnior mesmo, o Júnior Stambassi, né? Que talvez alguns... Nem design, nem design ele concluiu, né? E assim, e tá trabalhando, e tá tocando a vida dele, e ele acabou fazendo jornalismo em BH depois. Mas, assim, mas existia isso, né? Uma rixa que foi alimentada, pelo menos aqui dentro, e aí foi alimentada, assim, não no meu curso, não dentro do curso, mas entre alunos, isso tem que ficar muito claro, viu, galera? Jamais o professor jogou em gasolina, né? Colocou lenha nessa fogueira. A gente tem que ser, poxa, transparente, né? Isso jamais aconteceu. Mas entre alunos ficou aquela coisa, não, o design ele vai fazer uma coisa que o publicitário vai determinar, que alguém vai... Não, e não, né? Assim, a gente descobre com o passar do tempo, em estágios, em agência, ou em assessorias, ou onde quer que seja, que a gente precisa trabalhar junto, né? Mas quando a gente estudou aqui, não tinha o curso de publicidade, né? Tinha. Tinha. Ele era junto com o jornalismo. Era junto com o jornalismo, justamente. É isso mesmo. Mas eu não lembro de nenhuma ação em conjunto dos cursos, né, cara? Tipo assim, da gente chegar e fazer um trabalho junto. Eu nem fico saber o que eles faziam. Que era um erro, né? Que era um erro. Hoje, galera, é exatamente o contrário. Hoje, os cursos, eles são completamente misturados, né? E tem que ser assim. Tem que ser. Tem que ser assim, né? Tem que ser assim. Qual é a opinião de vocês? Fala agora. Eu acho assim, quando você traz essa questão de você levar para os alunos a questão do design, vamos botar aí, vamos botar aí num limbo aí, num submundo, né? Cara, eu acho que é muito bom ter essa visão logo na faculdade. Porque no nosso caso, igual você falou, a gente vivia um design muito romântico naquela época. E por mais que a gente acreditasse um pouco, a gente tinha um choque de realidade que era o nosso mercado. Principalmente no mercado de valadares. A gente tinha esse choque de realidade. Saber que, cara, esquece. Fazer briefing um dia e sete dias só para rafiar uma marca, esquece. Isso não existe. Isso não existe. Isso aí a gente já tinha uma noção. Tanto que era uma das questões que a gente mesmo... Eu lembro muito de ter essas discussões com o William. Porque a gente era muito próximo, a gente discutia muito isso. A gente fez estágio junto na Univale mesmo, no sétimo período, não lembro. A gente fez estágio junto e a gente questionava isso lá mesmo, né? Innova, né? Na Innova? Innova. Fernanda Lanos. Vocês fizeram estágio da Innova também? Fernanda. E era o nosso tudo junto. Você também? Eu também. Eu não lembro, não. Eu lembro só da Aline, mas acho que vocês fizeram antes da gente, não? Acho que foram períodos diferentes. Foi períodos diferentes. Períodos diferentes. Acho que a gente fez no último período, vocês fizeram no sétimo, uma coisa assim. Não, no sexto e sétimo, acho que foi uma coisa assim. Mas a gente tinha essas discussões já nessa época, nesse período, assim. Era realmente, a gente vivia um design muito romântico e hoje eu vejo que é importante no design, principalmente, você ser multidisciplinar. Você tem que ser multidisciplinar. Você tem que, pelo menos, entender um pouco de tudo. Você não precisa saber tudo. Mas você precisa, pelo menos, entender um pouco de tudo. Eu dou um exemplo. Quando a gente fazia faculdade, a gente estava no curso, eu, assim, desculpe o termo, mas eu cagava para as aulas de fotografia. Literalmente. Porque eu tinha outras preocupações. Porque naquele período a gente tinha trabalho que era para dar roda. Era no MSN. No MSN. Era todo mundo, duas horas da manhã no MSN, fechando o trabalho, mandando um para o outro. Como é que era? Como é que fazia? Era isso, a BNT comendo solta, todo mundo desesperado. E, assim, na minha mente, naquela época, eu tinha que escolher o que eu ia fazer. Porque era muita coisa ao mesmo tempo. Então, na fotografia, eu não realmente passei, assim, por passar. Mas, logo depois, eu comecei a sentir muita falta. Muita falta da fotografia, por conta de alguns trabalhos dentro da agência. E eu fui buscar um curso de fotografia até dentro da Univale mesmo. E era um estilo de fotografia até interessante, porque era... A Edileila dava o curso, dava uma parte do curso falando da parte da história da arte, explicando um pouco da arte, da parte de visão da fotografia. E o... Meu Deus, eu vou esquecer o nome do professor que fez a aula de fotografia. É o Júlio, ela é esse, não? Ah, tá. Quando você fez depois, né? O Júlio era de fora. Não, não foi o Júlio, não. O Júlio foi para o nosso professor. Foi depois de ter formado. Foi um ano depois de ter formado. Mas, eu senti falta disso. E, assim, depois disso, aí também abriu a porteira. Já fiz até um job de videoclipe aqui. Fiz a parte de fotografia do videoclipe. O povo endoidou que eu nunca tinha feito videoclipe na vida. Falei, cara, fotografia e movimento. Você tem a noção do negócio. É, quadramento. Então, é só a gente executar tudo que a gente aprendeu, entendeu? Então, a parte de multidisciplinar design, para mim, é uma das mais importantes, assim, hoje eu vejo, né? A diferença que faz para um profissional entender, pelo menos, um pouco de tudo. Então, a noção de um pouco de tudo. E, nesse ponto, a Univale, eu sou muito feliz de ter feito o curso aqui. Porque, quando eu fui para o BH e eu entendia as coisas, a gente não conseguia aprofundar. Mas, eu ia acompanhar projetos lá e eu entendia alguma coisa de fotografia. Então, eu estava acompanhando produção de vídeo e tal. E o pessoal falava assim, nossa, você aprendeu na faculdade? E eles ficavam maravilhados. Principalmente porque é uma faculdade do interior. Então, sempre tem a ideia de que a gente vai ser... Foi mais precário, né? É, exatamente. A visão romântica, ela tem os dois lados. Ela tem um lado ruim desse do mercado. Mas, pô, ela tem um lado bom. A gente teve um ano e meio de fotografia. A gente teve um ano de cinema. A gente teve a modelagem 3D. Modelagem, as coisas que você acha que não vai ter nada a ver. Mas, você vai acabar usando. É, alguma coisa. Esse lado romântico era ótimo. Porque, pô, você ficava ali... Uma coisa que a gente fala muito aqui, eu e o Bob, com os alunos. E o Bob sempre bate, que a faculdade, a universidade é muita experiência, né? Você falou da aula de fotografia, tipo assim... Eu não lembro primeiro do slide que tinha o enquadramento. Eu lembro eu e o William, do estúdio. Não sei se você vai lembrar disso. Numa peça que eu fiz, que era um negócio da Nike. E ele com a chuteira, calçado com a chuteira. E fazendo a pose. E eu tirando pra fazer, colocar uma grama no Photoshop depois. Então, tipo assim, eu lembro primeiro disso. Pra depois lembrar da aula. Então, a universidade é isso. Nesse momento fica cristalizado. Isso é muito legal, cara. Eu não lembro a configuração da câmera. Eu não lembro disso. Mas eu lembro que a gente fez a produção. Você trouxe a chuteira, calçou, meião. Eu acho que eu posso complementar o que a Agatha Betão trouxe dentro desse quesito. Que é, tipo assim... Primeiro que você falou, Tim, pra mim... Quando você tá fazendo a coisa, né? Tipo, calçando a chuteira e fotografando. Você olha pra aquilo e fala assim... O que eu tô fazendo aqui, sabe? Tipo, você se sente completamente perdido. Mas... Olhando pra trás, né? É muito mais fácil você avaliar o que aconteceu depois... Sim, sim. Do que se passou. Total. Não é o que você aprendeu ali naquele momento, né? Mas é a oportunidade de você ter tido aquela experiência, né? Tipo assim, pô, já peguei uma câmera. Eu já sei que tem que fazer... O modelo precisa fazer uma pose X. A luz se comporta assim. É meio que inconsciente de alguma maneira. Isso é isso. E aí, falando de mercado de Belo Horizonte, quando a Águia até falou isso aí, eu concordo assim, 110%. Quando eu falava, putz, eu sou formado em design na faculdade interior e a gente tinha muito mais elasticidade de conhecimento de design do que qualquer outro profissional que tava aqui no mercado, sabe? Que bacana. Tipo assim, a gente ter oportunidade de fazer um cogumelo de isopor cheio de loucura... Tiago, põe um cogumelo aí, apanha... Era isso. Sabe? Sabe aquelas loucuras de... Enfim, vocês estão fazendo resgatar as coisas na memória de tipo... Enrole. Enrole, saca, velho? Então, assim, quem tava aqui nas universidades da capital, né? De Belo Horizonte, e eu posso falar isso com segurança, porque conheço designers de São Paulo, do Rio e tudo mais, geralmente não tiveram essa vivência. Tiveram a vivência que o mercado tava ditando. De certa maneira, o submundo aí foi bom pra nós nesse sentido. Porque preservou a gente nesse lugar de... Pô, esses caras aqui tiveram contato com várias partes de design e tudo mais. E isso... Isso moldou as escolhas que eu fiz profissionalmente, saca? Mas, só trazendo um contraponto, eu acho que... Acho que existem os dois caminhos, saca? Tipo... É uma opção que você vai tomar como carreira, como designer, assim. Você quer ser um designer multidisciplinar? Pô, do caralho. Eu acho que você vai ter muito mais mobilidade no mercado, entendeu? Você vai conseguir trabalhar numa startup, vai conseguir trabalhar numa agência, vai conseguir trabalhar independente, vai conseguir trabalhar de várias maneiras. Mas hoje o mercado se comporta muito em bolhas, né? E muito em nichos. Se você se especializar numa parte que você acha que isso é muito foda, cara, a tendência de você ser bem-sucedida é grande. Mas, também tem esse perigo aí que a Agatha falou da dissertação dela, né? Tipo, vou focar aqui no livro digital de tablet. E aí, chegar lá na frente, aquilo... O mercado não aceitar aquilo. Sim. Então, são caminhos que você acaba escolhendo. E aí, eu concordo com a frase que a Agatha falou. Eu sou super feliz de ter feito no Vale. Porque muitos professores vinham de Belo Horizonte pra dar aula pra gente. Era isso que eu ia falar. Depois eu encontrei com eles aqui, tipo, na pós e tudo mais. Então, foi bem legal. A gente encontrou a Fernanda e a Patinha no outro dia. Eu encontrei o Júlio Alessio uma vez na ReRap. Não, cara. Mas é muito doido, assim. A gente tinha um curso que era muito romântico com o mercado, com o nosso mercado. Mas era um curso foda porque a gente tinha os professores foda. Hoje eu falo com os moleques aqui. Eu fico zoando muito. Fala, velho, vocês têm aula comigo hoje. Vocês não sabem o que eu tive. Tipo assim, os caras eram foda. Os caras vinham de BH, dar aula. Tipo assim. Mas eu acho assim, cara. Eu não interrompo esse raciocínio. Acho que não, né? Eu acho que é papel da universidade também, em algum momento. A gente faz isso até pouco. Mas a gente tenta fazer. A gente faz pouco porque eu acho que a gente deveria fazer mais. Não é o que a gente não faça. Mas ele tem que vender um pouquinho de etopia também, né, cara? Porque, assim, o menino já vai conhecer a realidade mais cedo ou mais tarde. De qualquer jeito. De qualquer jeito. Então, assim, você tem que mostrar que as coisas não são fáceis, mas você precisa vender um pouco de emoção, né? De sentimento, de envolvimento com aquilo ali. Eu acho que é papel nosso também. Porque se você chegar já desde o primeiro período e ao longo aí de todos os demais, falando que não é fácil, que é uma luta, eu acho que perde um pouco também do sentido de estar dentro de uma universidade discutindo a sua área, a sua profissão, né? E depois você vai amadurecendo. É, e é o momento de ampliar. Eu sei que alguns, até uns colegas nossos na época já trabalhavam e tinham essa urgência de ganhar dinheiro logo, né? De conseguir emprego na área e tudo mais. Então, realmente, para essa parte, assim, eu acho que gerava uma frustração, às vezes, de ficar fazendo essas coisas. Ah, por que eu vou fazer escultura e tudo mais? Desenho de modelo vivo. Desenho de modelo vivo, tipo isso. Mas, para mim, eu falo de mim, né? Que eu tinha 17 anos quando eu entrei. Foi ótimo para dar essa amplitude mesmo do que dava para fazer. Demais. E aí, o momento é esse. Porque depois nunca mais você vai ter esse tempo. Depois você vai casar, você vai ter filho, você vai ter responsabilidade, vai abrir empresa. Não vai fazer mais isso, né? Não vai mais fazer. E, muitas vezes, o mercado não te permite experimentar no nível que a gente experimentou na faculdade, né? Não, assim, então... Total, total. Outro dia, um aluno chegou, até do design, né? Na linguagem cinematográfica, falou assim, cara, eu estou até pensando em trabalhar com cinema. Aí, é óbvio que eu deixo muito claro, inclusive, eu apresento a emenda da disciplina, os objetivos. É óbvio que uma disciplina de linguagem cinematográfica não está formando um cineasta. Isso é óbvio. Então, isso tem que ficar muito claro para todo mundo e está. Mas aí, ele gostou, está gostando das discussões e falou. E quem sou eu para falar com ele que ele não será, né? Então, assim, embora ele esteja fazendo design gráfico, ele é um cara novo e ele pode ser. Então, a gente tem que comungar essas utopias. E utopia, que nesse sentido, não é uma utopia. É um sonho que ele pode realizar, sim, né? Mas a gente tem que comungar esses sonhos e alimentar esses sonhos, né? E, querendo ou não, se a gente pode chegar numa conclusão hoje que, tipo assim, foi muito melhor a gente ter esse designer romântico do que chegar essas pessoas e ficar assim. Não, porque se você não fizer o negócio com uma semana, a pessoa, bicho, tudo que chegasse perto da gente, fala assim, não, cria essa marca aí agora, eu preciso para ele daqui dois dias. Pô, a gente ia falar assim, eu não quero ser isso, sabe? Tipo assim, a gente saiu com uma visão romântica que a gente acaba assim. E a gente tenta hoje em dia, e é uma coisa que o Guilherme falou lá no começo, que a gente, na nossa época, não tinha as redes sociais. E hoje em dia é muito. E aí eu vou te falar que o Betão caiu nessa merda comigo de estar num grupo lá, que ele vê o que acontece lá do WhatsApp, que eu juntei uma galera daqui da cidade, porque eu faço isso com a minha vida. Falei, eu vou juntar essas pessoas e vou tentar ver se eu consigo organizar um pouco, distribuir frila e tal. E há discussões que rolam assim, porque a gente que está aqui no front, é muito complexo assim, você pegar esse aluno, e aí não tinha as redes sociais, hoje em dia tem muitas redes sociais, o moleque acha que é tudo nas redes sociais, então se ele vai criar, gente, vamos fazer, aí na publicidade é assim, é um caos, vamos fazer uma campanha? Vamos. Aí, então, vamos pensar na campanha? Vamos. Ah, no Instagram a gente vai fazer isso. E aí, mais o quê? Não, aí a gente faz no Instagram o Reels, um minuto. É. Mas e aí? Sabe assim, é muito difícil, é muito difícil você colocar na cabeça da pessoa que ela pode pegar e experimentar. E aí, quando eles experimentam, que a gente tem o Emerson, eu não sei se você conheceu ele, eu posso te apresentar depois? Não sei se ele está aí hoje também. Acho que está, acho que está. Ele está aí. Ele fez o doutorado dele lá em Portugal. Vou lá chamar ele. E aí ele tem, ele trabalha com tipografia. E aí o dia que ele trouxe o tipógrafo, o mimeógrafo, pô, os moleques enlouqueceram, pô, existe isso aí, tá vendo? Mano, pode fazer o negócio, suja a mão de tinta, caramba. E ele veio num chevette, cara. Ele veio trazendo tudo. Então foi o pacote completo. Um chevette. Um chevette de placa preta, de colecionador mesmo. É, tipo isso. E aí foi muito bom, assim. Porque os meninos colocaram a mão na massa. E assim, você vê o quanto que transforma, cara. Porque aí todos eles querem fazer. Mas é muito difícil quebrar essa barreira. E aí vem uma outra coisa também. Eu espero que vocês concordem comigo, né? Porque eu não vou passar vergonha aqui. Mas assim, uma coisa que eu falo muito com a galera, acaba soando meio como lugar comum. Mas que assim, embora a nossa área mude muito, né? Enfim, comunicação, design, etc. A chamada aí, economia criativa, né? Ela vai passando por transformações. Mas o... E isso eu sempre falo com os meninos fazendo a ressalva. Pode parecer papo de tiozão dentro da sala de aula. Mas o que é o principal é a ideia, né, cara? Não tem jeito. As transformações elas acontecem, mas a ideia ela é o que vale, né? Ela é o que tem valor mesmo, né? E aí eu preciso que vocês... A gente tá já aí com o Jonathan. Há uns 40 minutos o Jonathan esqueceu da gente. Não falou mais tempo. Eu já não sei mais quanto tempo tem de gravar. Quatro minutos atrás, não queria. Tem 47, né? 50, não? É, quase 50. Eu quero que vocês respondam a pergunta de milhões que vocês vieram aqui pra responder. O que que era na época? O que que vocês viram na época? A gente já falou que a nomenclatura mudou muito, que fazia a mesma coisa. Mas assim, o que que vocês viram na época do design, assim? Que vocês tinham a visão que hoje vocês falam, pô, assim, mudou muito ou não mudou muito? É a mesma coisa? Eu me apaixonei mais por isso, assim. Como que vocês veem a profissão daquela época pra hoje, assim? O que que vocês acham? Quem vai primeiro? Primeiras damas, sempre. Ótimo. Enfim, você tava falando isso, hoje em dia a molecada toda já pensa logo nas mídias digitais e tal. Pra mim, isso é o que mais diferencia, né? De 15 anos pra trás pra agora. Eu acompanhei isso quando eu tava na agência e, particularmente, eu não gosto, mas é pessoal, essa opinião minha. Mas eu acho também que tudo é cíclico. A gente já começa a ver um pouco de um resgate, assim, das coisas mais manuais. Eu acho que com o tempo isso vai ficar, vai saturar, sabe? Se todo mundo agora tá na internet. Daqui a pouco isso não é mais novidade. Qual o seu diferencial? Aí você vai ter que voltar pro algo analógico, né? Sim. Pra ter uma coisa física e tudo mais. Então, eu fico muito tranquila em relação a isso. Eu acho que eu tentei. Lógico que a gente tem que ficar se atualizando também, né? E com o mestrado eu fiz isso. Então, eu entendi um pouco mais da UX. UX. Não vou falar de novo, vou falar tudo errado. Deixa o William ter um outro off-home ali. Deixa ele falar que ele sabe. É, é. Então, eu aprendi isso. Fiz também um curso rápido de After Effects aí, o ano passado e tudo mais. Eu quero, pelo menos, entender como é que funciona, quais são as possibilidades e tudo mais. Mas o analógico, o velho design, assim, de coisas táteis, isso não vai acabar nunca. Então, a gente tem que usar tudo, assim, com passimônia, né? Vamos tentar sempre também agregar coisas no plano físico, assim, no plano real que a gente tá aqui e tudo mais. E eu acho que essa é, pra mim, a principal diferença. E aí, a boa nova é que o livro, que é a minha paixão, né? O editorial, não deve acabar tão cedo. Existia um medo, né? Dez anos atrás e isso não vai acontecer. Pelo contrário, tá cada vez mais forte, né? Total. Mesmo com o Tablet, o Kindle também. Kindle, tudo. Não, mas a gente, o Elton já me viu falando isso um milhão de vezes, né? O vinil não para de crescer, de voltar e tal. E aí, eu vou falar pra vocês, por exemplo, eu dou aula de Illustrator. No primeiro dia da aula de Illustrator, eu peguei minha edição de colecionador do Cyberpunk, que é uma caixa gigante. Trouxe na sala e coloquei assim, vem cá, todo mundo, vamos abrir esse negócio aqui. Tá vendo? Isso aqui foi feito com Illustrator, isso aqui foi feito com Illustrator. Não é só o postzinho um por um, não, pelo amor de Deus. Total. Sai disso, velho. Tá vendo aqui, ó. Vamos tentar imaginar essa caixa aberta? Vamos rasgar ela mentalmente aí. Rasga ela. Como é que você faria ela aberta e ilustrada? Eu quero rasgar mesmo, quer dizer. Não posso, não. Mentira, eu vou bater no aluno. Mas aí, fala vocês dois aí. O que vocês acham dessa... Eu gostei da fala da Águia. É, tá, vamos lá. Eu concordo com ela, assim. A gente vivia uma época sem essa influência digital. Hoje, existe uma urgência muito grande pra tudo na vida. É tudo 2x, é tudo 10x, é tudo... Então, assim, tudo é um imediatismo absurdo. E o design é a antíntese disso, né? Quanto mais você, vamos colocar assim, matura aquilo, melhor ele vai ficando, né? Então, principalmente na parte do digital, hoje, na nossa época, eu falo assim, na nossa época, que os clientes achavam que entendiam de design e precisavam do design pra fazer o que eles queriam. Hoje, tem ferramentas que eles mesmos fazem, entendeu? Hoje, tem várias ferramentas que eles mesmos criam. E uma vez, eu ouvi uma frase numa barbearia que eu fiquei assim, falei, cara, é realmente o período que a gente tá vivendo. Uma pessoa falando que fez um banner no Canva, que ficou lindo o banner no Canva e que, se nada der certo, ele virava design. Eu coloco essas palavras. Se nada der certo na vida dele, ele ia virar design. Assim, o meu modo de ver é muito parecido com a Agatha. Tudo é muito cíclico, a arte é cíclica. Então, assim, ela vai e volta sempre. E, cara, quem é bom sempre tem mercado. Eu sou dessa frase pra mim, desde a faculdade, que eu lembro que a gente fez um momento no oitavo período, que a Fernanda perguntou se a gente realmente gostou do curso de design, se a gente queria fazer design ou não. Enfim, muitas pessoas na nossa sala falaram que não queriam e não gostaram do curso. E eu fui um dos que brigou. Eu falei assim, cara, eu gostei e eles traziam muito mercado como justificativo. E eu sempre falei isso. Falei, cara, quem é bom sempre tem mercado. Tem muitos designers bons vivendo, assim, um hype muito grande. Eu acompanho vários. De Valadares tem muitos. A Agatha é uma das. Tem a Itamara, que é uma das também, que tem um trabalho muito bonito, muito bom de design mesmo. Você vê que ela também tenta fomentar a visão do design. E, assim, o que a gente viveu e vive hoje, acho que o digital tem muita influência nisso. Porém, quem é bom sempre vai ter mercado, sempre vai ter o lugar dele reservado ali. E, pra mim, isso é indiscutível. Como diria o filósofo contemporâneo Casimiro, a vida é um X, né? É isso aí. Eu já vi ele falar isso e eu concordei muito com ele. A vida é um X. Eu falo com os moleques direto, velho. Não adianta. A menina chega e fala assim, ah, eu tava vendo a série no 2X. É por isso que depois sua vida fica uma bosta. Porque a vida não é em 2X. A gente indica que é o X, 2X, 10X. É por causa da velocidade. Eu não faço isso, eu não faço isso. Eu também evito. Mas áudio de WhatsApp eu jogo. Não, áudio de WhatsApp. Mas a galera assiste, o cara assiste uma série em 2X. Não tem como. E aí o cara fica com aquela cabeça assim, cara, eu cumpri meu dever de assistir a série, mas você não se melhora. Aí você vai conversar com a pessoa, nossa, mas assim, não tem graça, né? É lógico, né? Eu falo e o X. É muito lento. Só quero complementar o que o Betão falou. Pra quem é bom, não falta trabalho e tudo mais. Mas não é só bom criativamente também, não. Isso é uma coisa que trabalhando em agência eu vi. Eu conquistava meu chefe porque eu era responsável, porque eu era calma. O pau tava quebrando, eu conseguia mostrar meu lado de uma forma educada e tudo mais. Sabia conversar com cliente e tudo mais. Então, às vezes, a pessoa se preocupa demais em ser um cara foda profissionalmente, mas seja também uma pessoa. É boa. Total. É bacana. Você é rodante, né? É, total. Exatamente. Eu conheci pessoas incríveis, criativamente e tal, mas ninguém conseguia conversar, conviver com a pessoa. Dava o cano, assim, não aparecia um dia, chegava tarde. Não tem jeito. Essa pessoa vai rodar mais cedo ou mais tarde. Total. É bom lembrar disso. Bom. Muito bom. Chãozitos. Caramba. Gostou. Não, eu acho que, assim, de forma geral, claro, não tem nem como não concordar com o que foi dito, né? Tipo, eu acho que a gente vem do mesmo lugar, acho que a gente tem umas conclusões parecidas, mas queria, sobre design ou arte que é cíclico, vocês estão me ouvindo bem? Porque a minha internet tá oscilando. Estou, estão, estão. Beleza. Que é cíclico e tal, eu volto meia me pego pensando sobre isso, e eu acho que a gente tá vivendo um momento que, na minha cabeça, né, tipo assim, visão minha, né, muito pessoal, não é cíclico, sabe? Eu acho que tudo que tem hoje fica, tá? Então, assim, quando a gente tem medo do livro morrer, eu sempre lembro do rádio. Nós estamos aqui no rádio, né? Só que é um rádio diferente. Então, eu acho que tudo que tá sendo criado vai ficar, de algum jeito. Talvez algumas pessoas vão ficar ali naquele lugar e vão conseguir viver daquilo e tudo bem, né? Mas vão, a gente consegue criar coisas novas que vão criando outras oportunidades. Então, a gente, acho que a gente tá vivendo nesse momento, sabe? Eu acho que vai voltando as coisas, então, você falou do vinil, Bob, do caralho, tem um nicho muito específico que consome o vinil e você consegue, existe esse mercado, né? Total. Então, pra ter o vinil, a gente não precisa matar o Spotify e vice-versa. Então, acho que esse é o negócio, sabe? Eu acho que aí começa a entender que as coisas não estão rodando, elas estão ficando, Elas podem coexistir, né? E devem, né? Exatamente. Então, acho que nesse sentido, eu acho que é por aí. Mas, sobre design, aí pode ser uma visão muito de bolha minha, mas eu tenho isso muito claro. Do que que é o design quando eu formei, do que que é o design hoje? Eu via o design muito do jeito que a gente tava falando aqui. Do jeito romântico, artístico, criativo, né? A gente era sempre aquela pessoa que chegava na sala ou era a pretensão, né? Que fosse, que tivesse uma grande ideia, que resolvesse aquilo, né? De alguma maneira, que fosse bonita, né? Sempre escutei isso, em qualquer lugar que eu passasse. Você é o cara que deixa as coisas bonitas. Sempre teve isso, né? Eu acho que esse design, acho que ele existe, mas aí sim, eu acho que ele que tá no submundo, na minha visão, tá? Eu acho que o design mudou hoje pra um lugar muito mais gostoso de trabalhar, pelo menos pra mim, que é aquela frase, aquele caso que você contou da UAT pra mim, Yachtin. Acho que o design, hoje ele senta na mesa de negócios, entendeu? Sim. É, então quando você mostra a caixa do cyberpunk, você tá ensinando pra essa galera, que fala assim, cara, não é só um post, não é só uma caixa. É por que que você tá fazendo a caixa? Pra quem? Que tipo de caixa? Sim. Então, eu acho que o design, hoje, ele, acho que pelo boom da tecnologia, ele tá em um outro lugar hoje, sabe? Eu acho que ele pode discutir negócio com a gestão da empresa. Entende? Então, assim, eu vejo design romântico e tal do caralho, eu acho muito importante fazer, muito mais como uma ferramenta pra você discutir com essa galera do que qualquer outra coisa. Então, assim, acho que é uma oportunidade muito foda pra quem quer fazer design, quem se sente apaixonado por cores, formas, concreto, subjetivo, criatividades, porque quando a gente senta na mesa com essa galera, que geralmente é administradores, engenheiros, galera das exatas, eles, eles, tão precisando da gente, entendeu? Precisando dessa matéria criativa, que vai trazer uma coisa que tá fora do lugar, entende? Então, acho que o design, nos dias de hoje, mudou pra esse lugar, que é, pra usar palavras do mercado, né? Que é cross-media, que é, sabe? É multifacetado, na nossa época a gente falava isso. Então, acho que quando você consegue conectar isso dentro do negócio, putz, aí eu acho que se você é bom, de fato, você não vai ficar sem trampa. A gente fala muito aqui, Sean, design como projeto mesmo, né, cara? O design é mais do que você só executar. O design é você projetar mesmo, né? O design não é você fazer o desenho da logo. O design é você entender como que funciona. Eu falo muito aqui com os meninos, quando eu vou dar exemplo, eu falo, a gente tem um projeto que vai entrar, que é sinalização do campus, que é um dos problemas da Univalho assim, eterno. Então, pô, você vai fazer a sinalização do campus, não é só desenhar a plaquinha que vai ficar no negócio. É você sentar a bunda lá e entender como é que as pessoas andam no campus, como é que elas se espalham, onde que elas bifurram. A experiência do usuário. Eu vou trazer uma coisa muito interessante, parece coisa de velho, eu acho, mas eu tava fazendo um projeto pra um banco, e aí eu acho que vai ficar claro qual banco, é porque eu não posso falar exatamente, mas assim, tava fazendo um projeto pro banco, e aí eu tava com o time de design discutindo os próximos passos do projeto. E aí, num dado momento, eu virei falando assim, gente, vocês nunca viram um vídeo do Volner falando da marca, não? Eu uso esse vídeo até hoje pra falar. Cara, a galera que trabalhava no time de design do banco, nunca tinha visto o projeto, porque você falou projeto, me veio muito isso, sabe? Cara, é o projeto, cara, não é só o logo, é o logo que vai aonde? Ele é físico, ele é digital, qual que é a proporção, pra quem, qual que é a altura que o cara tá vendo, qual que é o conceito disso ligado dentro do conceito da marca. Então, a galera jovem, vamos dizer assim, perde um pouco do interesse do estudo do projeto em si, sabe? Porque a gente tá muito preocupado com as coisas que a Agatha falou, talvez, de ganhar dinheiro, quero ser UX, vou ganhar em dólar, trabalhando em UX, não sei o que e tudo mas, pô, do caralho, eu acho que é muito massa você fazer isso, mas quando chegar lá na frente e você tiver a oportunidade de sentar lá na mesa da UOT, se você não tiver pronto, você vai perder uma oportunidade. Mas aí a gente já vai estar, eu já vou deixar o convite, porque quem diria que há 14, quase 15 anos atrás, nós teríamos essa conversa aqui. Ah, eu tô orgulhosaço, de verdade, tô feliz de ver o nível que a gente troca ideia sobre design depois de tanto tempo, mas a gente precisa depois voltar e conversar, e é uma conversa que a gente tem muito aqui, do que o marketing digital faz com design também, e aí vai ser um outro papo, a gente vai aqui com o tempo, a gente traz a Agatha e ela vem com online também. Não, mas eu não vou conseguir contribuir, mas você tá com a gente, mas você tá com a gente, a gente é assim. Você pode contribuir sendo contra, a gente vai levando, a gente junta a galera e vai. Não façam stories, pelo amor de Deus. Vou fazer um protesto aqui, pra isso acabar. Seja low profile. Talvez eu concorde com você, como diz o Atinho, eu sou low profile, eu nunca pareço, então é tipo isso. E aí, recadinhas finais? Infelizmente, a gente tem mais. Galera, foi massa, viu? Gostei muito, aprendi bastante, papo show. Eu mesmo não diria há 15 anos atrás que a gente ia ter esse papo. Esse bobi, Yaga, tem recadinhas finais? É, só agradecer mesmo, gente. Muito bom rever, muito bom rever os meninos, mesmo a distância, e agora a gente tem que marcar mesmo aquela comemoração de 15 anos de um ano. Vai ter umas seis pessoas? Vai, mas a gente vai. Fazer com o que tem, entendeu? Tem quem quiser. Mas é, muito feliz de voltar também pra Univalho. Muitas lembranças aqui, memórias, e é muito marcante, porque é aquela fase da nossa vida. Eu tinha 17, né? Acho que todo mundo tinha essa fase, assim, 17 a 20 anos. E a gente meio que virou adulto aqui, né? Um pré-adulto. Aí depois foi viver a vida. Então, eu sou muito feliz, muito grata por todos os colegas que eu tive aqui, professores também, e me enche de orgulho essa universidade. Fico muito feliz. É muito engraçado que os meninos chegam muito pra mim, assim, porque eu fico muito aqui. Aí os meninos viram pra mim e falam assim, pô, você gosta da Univalho, né, velho? Aí eu falo assim, mano, é isso que eu transpareço pra você? Aí ele fala, é, então é isso, velho, porque eu gosto de estar aqui. Estar aqui é muito bom, cara. A gente senta aqui, às vezes, o Bob chega indo embora, ele abre a porta e fala assim, velho, não abre não, que você vai ficar. Porque o cara entra e não consegue sair, velho. A gente fica trocando ideia. Quando a gente vê, era pra gente ter ido embora seis horas da tarde, está aqui dez horas, a gente, pô, bicho, a gente precisa ir embora. Conversando, sabe, assim, porque a gente brinca que a gente trabalha trocando ideia, fazendo as coisas acontecer. E é isso, né? É isso. E a universidade é muito isso, cara. Estar aqui é muito legal. E aí, meninos, recadinhos finais. Bom, só agradecer também, assim, concordo com você, Otinho, assim, é muito prazeroso ver a gente reunido, conversando sobre profissão num nível diferente do que a gente conversava na faculdade. É muito bom. Vê, assim, todo mundo já estabelecido, trabalhando, adulto, como a Agatha falou, ou pelo menos adulto na casca, porque internamente não ficou ninguém adulto, na verdade. Mas, assim, agradecer mesmo. Pode me chamar, já estou me convidando para o Marketing Digital, porque aí eu tenho alguns argumentos muito polêmicos para trazer, que aí eu já sou sensacionalista, já trago para a discussão. Porque eu vivo, eu estou trabalhando com isso, eu tenho algumas coisas aí, enfim. Mas vamos lá. E prazerão estar com vocês, mais uma vez. Concordo com a Agatha também no quesito do campus, dos professores. Eu lembro dos professores até hoje, de muitos, da Zaira, das discussões que a gente tinha com a Zaira como turma. E a Zaira, no final, virando nossa paraninfa, porque a gente era muito fã dela, no final das contas. E, enfim, tudo. Enfim, vamos lá. Vocês têm que estar mais próximos, assim. E o que a gente quer fazer aqui, o que a gente está propondo para fazer, eu quero vocês mais com a gente, sabe? Porque eu preciso de vocês para fazer um design bom, sabe? Porque eu falo muito com os meus alunos, assim, eu não estou formando eltons. Eu quero formar designers. Então, eu preciso de designers comigo para ter essa visão, que é legal. Quem dera, meu aluno não vai assistir, porque eu envio para ele e não assiste. Mas, assim, eu queria que tivesse a galera aqui vendo esse papo, entendeu? Porque eles precisam ver essa parada. Só cortando você de novo, parabéns pela iniciativa dessas discussões do design, que a gente, na época, a gente tinha essas discussões muito nos eventos de design, que eu tinha as mesas redondas. Mas a gente não tinha isso no dia a dia. E isso é muito importante, principalmente para os estudantes, né? Verem de outros profissionais a visão, outra visão, e eles conseguirem modelar o modelo para eles, né? Tipo assim, como que é para eles isso? Mas aí é até uma semana da comunicação, que a gente coloca vocês para falar, entendeu? Vem aqui e fala a visão de vocês. Isso é muito bom, né, Boa? Isso é bom. Para a galera ver a profissão, né? Isso é um... Não só bom, como necessário. Esse papo aqui, eu posso fazer o seguinte, eu uso duas aulas minhas e transmita esse papo. Porque eu não preciso preparar a aula. Vai, Willis. Então, daqui a pouco, o rapaz é demitido. Gênio, gênio. Boa, é um gênio. Boa, é um gênio. Bom, primeiro, eu agradecer o convite, Altinho. Eu acho que eu sempre tive uma conexão com essa coisa de lecionar, dar aula, universidade. Eu gosto de conversar fiado, como você falou no começo aí, né? Se deixar, eu falo igual o pobre na chuva. Com os outros. Mas, obrigado pelo convite. Parabéns pela iniciativa. Acho que é doido. Acho que é uma coisa que a gente sentia falta na nossa época de universitário, né? De escutar os profissionais do mercado. Não só de Valadares, né? Escutar a galera que está fora. Falar o que está acontecendo e tudo mais. Acho que é muito massa. Sobre o campus, guardo um lugar especial no meu coração, do campus da Univale. Acho que é muito importante. Vocês estavam falando, eu lembrei de uma cena muito peculiar. Quando o Beto estava falando do... Não, é bucólico, é bonito. Quando o Beto estava falando da Zaira, andando pelo canto e tudo mais. Enfim, eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo um desenho de observação. A gente sentou em algum lugar específico ali da Univale. com nossos papéis A3 Canção e o pastel oleoso para desenhar o pôr do sol. Praga. Cara, isso é muito assim, isso que a gente estava falando. O momento de você poder experimentar. Isso não vai ter nunca mais. Não vai ter essa oportunidade nunca mais. Então, universidade pra mim, Univale e tudo mais, me leva muito pra esse lugar. De experimentar outras técnicas, conhecimentos e tudo mais. Acho que me lembrou muito isso. E recados finais é... Dá pra ser designer, dá pra ser low profile. Vão estudar. Busquem conhecimento. Não é só Marcelo que mura. Por favor. Beleza? Aí, tá vendo? Vocês têm que voltar, porque aí vocês vão trazer umas discussões no final que não dá. Rapaz da câmera aqui, o chat já está quase me matando ali, que a gente já passou 16 minutos aqui. Estourou o tempo. E ele precisa ir embora e a gente está conversando outros assuntos. Mas eu vou marcar de novo. Vou chamar vocês. Vai dar certo. Né, Malvilelo? É isso, queridão. Mais um valeu. Foi massa. Bom demais, Águia. Obrigadão, gente. Chazinho, Betão. Valeu, viu? Muito abraço. Pessoal, valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. Valeu.